Uma prótese, uma mão biônica e aqui no meu braço da esquerda eu uso uma prótese também que é ali que eu tô descansando um pouco, então eu fico sem elas, entendeu? E aí eu acabei ficando com essas sequelas, com o braço da direita e o braço da esquerda e quase perdi o pé também nessa descarga elétrica. E ali começou a trajetória da minha vida, foram dois anos, três anos se recuperando, entendeu? Dentro de casa, fazendo fisioterapia, assistindo muita televisão, praticamente você se fecha no seu mundo, tá? Acaba virando esse mundo que você acabou de comentar, eu me fechei no meu mundo e fui correr atrás, porque eu sabia que eu tinha cometido uma coisa errada na minha vida. E aí eu fui fazendo fisioterapia e me recuperando, fazer fisioterapia, eu não era casado, aí casei, foi do acidente, eu tive meu filho, eu vi 16 anos e depois de tudo isso aí, um amigo me deu uma ideia, ele foi parar em casa e a pessoa salvava, eu vou te ensinar a mexer site na internet e nisso nós criamos essa causa que chama Amputados Vencedores. E numa brincadeira acabou se tornando uma coisa muito séria, ele cresceu demais, entendeu? Aí eu perdi o controle, tive que encontrar gente para começar a trabalhar, entendeu? Uma coisa, né? Uma brincadeira acabou virando uma coisa do céu. E o Amputados Vencedores acabou virando referência no mundo, por quê? Porque eu ajudo as pessoas, entendeu? Hoje as pessoas estão muito em crise, muito em depressão, as pessoas estão toda hora chorando, reclamando da vida, entendeu? Hoje no aeroporto eu gravei um vídeo, eu cheguei com a minha irmã, peguei minha mala marrom, minha mala marrom é pesada, eu só com a minha plaza empurrando ela sozinha, entendeu? As pessoas param do meu lado. Só que eu achei interessante que quando eu arrasto aquela mala do aeroporto de Curitiba, não teve uma alma viva do meu lado, porque a gente deve ajudar, viu? Ninguém me ajudou, me falou, eu arrastei aquela mala sozinha para chegar até o check-in, entendeu? Então, hoje eu tento ajudar, eu tento orientar as pessoas, eu mostro que a minha história com o meu acidente é que a pessoa não faça a mesma besteira que eu fiz. Porque depois que acontece o acidente, não tem mais volta. Aí você vai ter que assumir aquela realidade, entendeu? Quando é principalmente amputação, são várias fases. A gente passa por uma fase que chama luto, a gente passa por aquela fase, não só a pessoa, mas a família, entendeu? E a gente passa pela fase, eu passei. O que eu não tive é aquela famosa dor fantástica, porque eu aceitei o acidente, entendeu? Então, como eu aceitei, eu não tive essa dor fantástica, mas hoje um cara famoso chamado Las Grail, ele tem muito essa dor fantástica, entendeu? Então, eu ajudo as pessoas, tanto no Skype, no WhatsApp, mandando um vídeo, um áudio. Então, tem a minha palestra, a minha esposa, eu tenho uma outra equipe que eu brinco, a equipe dos quebrados, entendeu? Eu tenho um nego sem zóio, hoje sem surdo, sem perna, sem braço, porque pra nós é normal falar isso. Às vezes as pessoas se assustam, né? Hoje aqui em São Paulo vocês têm a Reatec, né? Quando a gente brinca, a gente brinca que parece um zoológico, né? Tem deficiência de tudo quanto é tipo. A gente brinca entre a gente. Por que a gente brinca entre a gente? Porque é uma coisa séria, só que se a gente não brincar, vai acabar ficando uma coisa muito séria demais e não é isso que a gente quer, entendeu? O que a gente mostra? A gente mostra para as pessoas que a gente sofreu um acidente, mas que a gente pode se recuperar. Eu tenho um livro chamado Amputado Cedores, porque a vida continua. Porque eu quero que a pessoa, ou com ela sofrer um acidente, ou o que for, eu mostro para ela que existe aquela vida. Porque tem pessoas que querem se matar. Então, esse é o nosso propósito. Esse é o Amputado Cedores do Flávio Peralta. Agora ela levantou, tudo bem?